As escolas municipais de educação infantil de Eldorado do Sul estão se tornando referência de qualidade pedagógica e estrutural no Rio Grande do Sul, resultado de um grande esforço da gestão municipal no investimento em educação pública. A educação infantil é a fase mais importante das crianças. É o momento de dividirmos com os pais as tarefas de cuidar, educar e socializar. O município de Eldorado do Sul está preparado para receber as crianças e para ter um ótimo desenvolvimento nessa faixa etária. As escolas contam com uma estrutura bem organizada e com profissionais qualificados. Venha nos conhecer e traga seus filhos para a nossa rede municipal. As EMEIs do município de Eldorado do Sul atendem crianças de 0 a 5 anos até a pré-escola. O trabalho é direcionado, um trabalho pedagógico com professores qualificados, com formação em pedagogia, educação infantil, pós-graduação, com salas climatizadas, sistema de informática para uso das crianças e da comunidade no geral, no caso de necessidade. Então, todas as nossas escolas de Eldorado do Sul são equipadas com materiais e brinquedos adequados para a faixa etária da educação infantil. Todos os professores e atendentes, os educadores, são formados na área da educação infantil, o que propicia um bom trabalho. E a gente procura sempre trabalhar com carinho e efetividade, buscando uma parceria com as famílias e secretaria de educação. O município de Eldorado do Sul tem se ampliado no oferecimento de vagas para alunos da educação infantil e para o atendimento de 0 a 5 anos de idade. A nossa rede tem crescido tanto a nível de infraestrutura quanto a nível de docentes. Os docentes têm preparação para acompanhar essas crianças, assim como a nossa infraestrutura tem melhorado a cada ano. Nós ganhamos também, subsidiado pelo governo federal, uma pró-infância, que é uma escola preparada para o atendimento destes alunos. Então, é uma escola dita de primeiro mundo e podemos dizer que Eldorado está à frente de muitos outros municípios para o atendimento dos alunos. Eldorado do Sul oferece às crianças e aos familiares um espaço de ensino altamente qualificado, que está a cada dia se reinventando e fortalecendo o seu compromisso com a educação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto